Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Vamos, então, à pergunta dela, que diz assim, André, preciso parar de ficar com o cara que fico, porém não consigo. Tento parar e fico muito triste. Você acha que fazer esse processo de distanciamento aos poucos resolve isso? Sentirei menos dor? Não sei bem, porque eu não estou te atendendo, mas vou falar de maneira geral. Se eu estivesse te atendendo, então, por exemplo, eu perceberia as suas características, o que é próprio da sua EP, ou seja, da sua estrutura do pensamento, da sua configuração. E aí, então, eu perceberia se sim, se esse afastamento, se esse distanciamento aos poucos seria mais saudável, ou se você é do tipo que precisaria de um corte, bum, cortar pela raiz mesmo. Mas eu não estou te atendendo. E por que eu digo isso? Porque cada pessoa age e reage de uma maneira a partir da sua configuração. Há pessoas que eu atendo, por exemplo, que elas precisam deste distanciamento aos poucos. Tem outras, esse é um número bem menor, mas é bem menor mesmo. Essas outras, elas precisam, sabe do quê? Manter contato. Porque mantendo contato, elas vão racionalizando e entendendo que a pessoa só quer elas para sexo. A pessoa não está interessada em ficar com ela, não está interessada. O cara que eu fico não é nem o cara que você namora, meu anjo. Olha só, as pessoas estão tão carentes, tão carentes, que elas não conseguem não ficar com o cara que ela fica. Então, não é o cara que eu namoro, é o cara que eu fico. Por vezes, tem o aspecto sexual que tem um peso muito grande. Então, a gente teve uma química maravilhosa, a gente teve uma conexão. Meu amigo, quando a gente vai para a cama, é um negócio, a coisa, meu Deus, vira do avesso. É um negócio fenomenal. Então, existe esse aspecto, porque você sabe que a energia sexual é uma energia forte. É uma energia de muita conexão. Então, quando dá essa liga, às vezes, sabe o que está fazendo a pessoa ficar ali? O chá de periquita, o chá de periquito, o chá de louro, o louro José. Então, às vezes, o que deixa a pessoa conectada é essa coisa sexual. Agora, gente, vamos parar e pensar. A gente vai ficar conectado numa pessoa só por causa de um sexo? Então, e aí, às vezes, quando você analisa o todo, você vê que no todo não vale a pena. Hoje mesmo, eu atendo uma mulher que, quando ela olha o todo, ou seja, quando ela vê, por exemplo, olha, se eu estivesse solteira e fosse me relacionar com esse cara aqui, André, eu só vejo problema. O cara tem isso, o cara tem aquilo, o cara é assim, ele tem essa atitude, ele tem aquela outra, ele tem aquela outra. Se agora ele já me cobra assim, imagine se eu tivesse um relacionamento realmente com ele. Então, eu falei para ela, então, minha querida, você só vê desvantagem. Ah, então, mas eu não consigo, sabe, parece que eu não... Aqui entra um ditado que eu costumo usar aqui nos vídeos e ficou até famoso. Pessoas dão risada. Lógico, não fui eu que inventei esse ditado. Eu li em algum lugar também. Mas é assim, meu anjo, você vai aguentar o porco inteiro por causa de uma linguiça? E é isso que acontece com homem, com mulher, com gay, com hétero, tanto... É isso que acontece. Eu vou aguentar o porco inteiro por causa de uma linguiça? O mesmo vale para o homem. O homem, por causa de uma perereca, vai aguentar o brejo inteiro? Já... é, vamos adaptar para o homem, né? Bem, você vai aguentar o brejo inteiro por causa de uma perereca? Então, aquele pântano inteiro por causa de uma perereca? Ah, não, gente. Não compensa. Não compensa. Não compensa. Eu vou ser sincero para vocês. Eu, hoje, André, com a configuração que eu tenho hoje... Porque no passado, eu acho que sim. No passado, eu aguentaria o porco, o chiqueiro inteiro por causa de uma linguiça. Hoje, na configuração que eu tenho hoje... Por isso que eu falo com o autoconhecimento, ele é libertador, meus amores. Hoje. Mas, jamais. Mas eu não aguentaria nem aquele focinho de porco por causa de uma linguiça? Ah, não. Eu creio. Olha, chega até a me dar arrepio. Problema. Eu estou vendo claramente que aquela situação não é para mim. Não quero. Olha isso aqui. Pelo amor de Deus, gente. Se for preciso, desenhe. Mas você precisa ativar o seu cérebro. Desenhe, se for preciso. Escreva. Coloque num papel. Coloque glitter, se for necessário. Coloque numa parte que todo dia você vai ver. Seja do lado do espelho do seu banheiro. Seja na cabeceira da cama do seu quarto. Coloque aquela lista das características que a pessoa tem. E que você sabe que isso ali é um problema para você. Então, André, mas aqui é o cara que eu fico. Ele não tem, assim, problema. Tem, sim, bem. Ele não quer você. Você quer problema maior que esse? Ah, André, que horror. Não fala assim, falo. Falo porque é verdade. O cara fica com você. Quando ele quer, do jeito que ele quer. Quando ele manda mensagem, você está pronto, disponível para ele. Ele não quer algo sério com você. Ele só quer visitar a sua periquita. Então, você quer complicação maior que essa? Agora, tem gente que sim. Tem gente que tem um monte de complicação. O cara é isso, o cara é aquilo. O cara é isso, o cara é aquilo. O cara é... E eu quero. Por causa da linguiça, eu quero o porco inteiro. Por causa da perereca, eu quero aquele pântano todo. Agora, ainda que não tenha tanto pântano assim. Mas o cara não me quer. Ele só quer ficar comigo. Ele quer ter vida de solteiro. Ele quer zoar, ele quer curtir. Só que eu estou apegada. Então, ele se aproveita disso. Então, eu quero uma pessoa que se aproveita do meu sentimento. E eu vou ficar aqui, chorando, desenvolvendo ansiedade. Vai responder minha mensagem, não vai responder. Vai me chamar para sair, não vai. Já faz 15 dias, será que agora vem? Eu vou ficar aqui nessa espera absurda. Absurda, absurda. Eu vou ficar aqui nessa espera, enquanto ele mal se lembra de você. Ele sai, foi para a balada, foi para o rancho com os amigos. Foi no clube, foi para a piscina. Foi fazer isso, foi fazer aquilo. Pegou uma lá, pegou outra lá, pegou outra colar. Está combinando de ir para São Paulo na balada. Depois vão para não sei onde, depois vão para Floripa. E você, meu bem, aí, disponível. Um final de semana, que ele ficou um pouco mais tranquilo em casa. Quando você aqui, nossa, e a fulana? Pum, manda mensaginha para você. Ouvi um story seu no Instagram. Nossa, está gostosinha, hein? Vamos pegar ela hoje. Fala assim para os amigos ainda, viu? É desse jeito ainda, viu? Nossa, olha que gostosinha. Nossa, o celular vai para os amigos. Olha que gostosa. Nossa, gostosa é minha, hein? Você está catando? É. Você quer ver, ó? Você quer ver? Pega lá. Ó. Eu já tinha até esquecido o nome dela. Vê o seu nome lá no story. Vai lá no WhatsApp. Você quer ver, ó? Para hoje à noite. Oi, fulano. Oi. Oi, sumida. Nossa, quanto tempo. Aí, pronto. Três, quatro, cinco palavrinhas. Joga para você. Ai, se derrete toda. Você entendeu? Marca para a noite. Ele fala, ah, vamos pegar um cinema. Vamos sair fazer alguma coisa. Nem marca cinema. Vamos sair fazer alguma coisa. Entendeu? É assim. Aí ele já janta na casa dele. Tá bom, bem? Pega você e leva para um motel. Você achou que ele fosse te levar para comer alguma coisa? Levou para um motel. Ele que comeu, né, bem? E te levou para a casa de barriga vazia ainda. E mostrou para os amigos ainda. Aqui, ó. Não falei para vocês, ó. Aqui, ó. Hoje à noite, ó. Vale a pena isso, meus amores? Por isso que eu digo. É da gente se questionar. A gente precisa racionalizar. A gente já precisa ativar o nosso racional para a gente não se sujeitar a isso. Porque fica aí se eu não consigo. Não. Eu não consigo ou eu não quero? Porque tem gente que não quer. Não. Eu não quero perder. Eu gosto de ficar com esse cara. É isso. Essa é a verdade. Porque a hora que eu entender que ele pode ser o cara mais gostoso do universo, mas ele só quer usar o meu corpo. Eu não estou querendo isso. Eu queria algo mais. E esse algo mais não vem. Então não vale a pena eu ficar aqui. Não vale a pena. Porque existe um desnível, um descompasso entre o que nós queremos. Mas tem gente que não quer enxergar isso. Então não é que não consegue. É que a pessoa não quer. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Beijo no coração. E é claro, um forte abraço. Um abraço. Se inscreva no canal Se inscreva no canal